Olá, meus amores, bora lá pra mais um lindo modelo do nosso queridinho pano de prato, tá? Hoje vamos fazer um modelo lindão pra vocês com essa estampa lindíssima aqui, ó, dos limões sicilianos, né? Que tá luxo, hein? É linda essa estampa. Bora lá pra lista de material? O pano alvejado hoje pede galinha, 70 de largura por 50 de comprimento. Esse meu barrado tem 50 de comprimento por 20 de largura. Esse meu barrado aqui, ele tá dobrado, ele tem 1,24 de comprimento por 8 de largura. 2 metros de viés industrial, vou tá usando o viés branco industrial, tem 2 centímetros de largura. O laço, 50 de comprimento por 4 de largura, tá? Vai ser um laço diferente. Por dado inglês, é daquele estreitinho, 50 de comprimento por 2,5 de largura. A passa-fita e fita, 50 de comprimento, beleza? Essa é a lista de material. Não é inscrito no canal? Por favor, já se inscreva. Deixa aí o seu like, o seu comentário, que eles têm uma importância pra nós, tá bom? Então, a lista de material vai ficar também na descrição, tá bom? Não vai ser só falada no começo dos vídeos, vai ficar também na descrição. Vamos começar aqui, ó, dobrando o nosso pano aqui, ó. Deixa eu ver aqui o nosso barrado. É, eu acho que aqui, um pouquinho menos até. Aqui. Vamos vincar aqui no ferro? Não, não vou vincar, porque é pro lado de lá. É que aqui eu vou marcar, ó. Vou marcar aqui, 5, 10 centímetros, tá? Vou fazer um risco aqui, ó. De baixo pra cima, 10 centímetros. Isso, Mari. Vamos fazer um recortezinho, além disso, porque vocês sabem que a Mari ama um recorte, né? Vamos fazer um biquinho aqui, charmoso. Ó. Coisinha de nada, que vai fazer toda a diferença. Tá? Ó. Aí, aqui, ó. Nós vamos dobrar aqui. Deixa eu ver se tá cobrindo ali. Onde está o risco? O risco tá aqui. Um pouquinho abaixo do risco, tá? Um pouquinho a coisa. Beleza. Aí. Dá um oi aí pras meninas, produção. Um oi. Um oi. Aí, aqui, primeiro, nós vamos vir aqui, ó. Tá? Vamos colocar já no pano. Costura aqui, ó. Seguindo o recorte, tá? Deixa eu finetar pra essa turma não sair do lugar. Vocês sabem que esse barrado são teimosos, teimosos. É o famoso teimosinho. Vamos pôr as meninas ali na máquina. Avesso do pano com o direito do barrado, ok? Vamos costurar seguindo o recorte do barrado. Ai, Mari, não sei fazer esses recortes. Eu quero reto. Faça reto. Tô te dando uma ideia, tá? Eu amo os recortes. Amo, 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 amo. Eu acho que dá uma outra cara ao pano, tá? Abre um pouquinho a imagem pra elas verem aqui, eu refilando. Ai, minha picotada tá lá, ó. Ó, preta. Obrigada. A gente vem aqui tirando, ó, só a poeirinha do barrado. É mais o excesso do pano só, tá? Como vocês já sabem, eu não gosto de rebater costura aqui. Eu gosto de ver tudo embutido, galera. Vamos pra mesa? A gente pode tirar todos os alfinetes e vamos virar. e vamos lá. Vamos lá. Amém. Passar aqui embaixo. Vendo o recorte. Aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Preguiando. Deixa eu alfinetar aqui em cima, porque aqui não pode sair do lugar. Vocês viram? Aquela dobra tá mantida, tá? Eu mantive ela pra baixo, aquele tanto. Eu preciso assim. Vem cá, produção. Agora nós pegamos o outro barrado, vamos fazer aqui preguinhas. Ó, rente ali, ó. Vem a costura. Largura o pezinho da máquina. Tá? Aí a gente vem aqui, ó, dando preguinhas. Vou seguindo ali o risco, tá? Um pouquinho, meio centímetro eu posicionei acima do risco. É só pra me servir de guia. Primeira lavada, esse risco aí já vai embora. E aí... E aí... Aqui bem na prega, na emenda né, pra esconder a emenda. Olha os inquilinos na festa, na rua San Vicente, na rua Cerro. A CIDADE NO BRASIL Vai sobrar aqui um pouquinho. Teve gente nos comentar, ah esse pouquinho que sobra aqui, sobra ali. Ô gente, pelo amor de Deus né, antes de sobrar, do que faltar, se faltar eu vou fazer o que, emenda aqui no meio da aula? Ó, é isso. Aí agora aqui ó, o que que eu vou fazer? Vamos tirar os alfinetes, eu vou olhar aqui ó, já tá tudo embutido ó, tá? Lindo, maravilhoso. Só que nós vamos dar acabamento aqui nesse babado. Ó, tem que vir costurando, deixa eu ver. Ó, vai aqui ainda ó, o bordadinho inglês. Tá? Em cima do barradinho de babado. E aqui nós vamos vir ó, passa fita com fita, pra dar acabamento nisso tudo. Pode ser um viés aqui de uns dois centímetros, igual que eu vou pôr na lateral? Pode. Tá? Pode também. Amar e seus modelinhos no louco. Aí tem gente que gosta. Ó, que lindo que ficou isso. Para que a bagunça que ficou, foi luxo. Agora nós acertamos as laterais, gente, ó o pano. Abre a imagem aí, pra elas verem. Olha que barrado lindo, gente. Lindo, né? Vou cortar aqui as laterais, ó. Que é pouquinha coisa, né? Que a gente tira. Deixar tudo rente. Ó, o pano é uma poeirinha só. Ó, barrado, tá tudo quase do mesmo tamanho do pano. Então, não tem grande sobra. É uma coisinha de nada. É que tem gente que parece que quer perturbar a vida da gente. Não sei o que que pensa. Ó, que lindo que tá. Agora vamos fazer já o lacinho, que nós já colocamos ele ali todo charmoso. Vai ser o lacinho diferente, tá? Eu já fiz assim. Fica bonito também, viu? É igual parte de lanchinho, tá? Então, vamos lá. Ó, deixa eu ver aqui onde eu vou pôr. Eu acho que do ladinho ali. A gente faz assim. Deixa as pontinhas um pouco maiores, porque ainda vai o... Ainda vou colocar... A gente vai colocar... Dá o nozinho ainda. Você vem aqui, ó. Dá um retrocesso bem no meio. Depois eu vou pôr um lacinho com a perolinha. Retrocesso generoso, viu? Ó, aqui nós vamos tirar esse desfiadinho. Aqui tá bonitinho. Você vem aqui, ó. Dá um nozinho. Ou você dá um nozinho, ou você corta com a tesoura de picotar pra não desfiar. Eu prefiro dar o nozinho. Acho que fica mais bonito, mais charmoso. Ó. Vem com o nozinho bem na ponta. Tá vendo? Aí, aqui depois eu vou colocar o lacinho, ó. Com a perolinha. Gracinha, né? Bora lá. O viés. Tá colocando o viés branco, industrial. E pra quem que vai o primeiro abraço do vídeo de hoje... Vai pra Melita Schneider. Aquele abraço, Melita. Agora é a Mirinha. Vamos abraçar dos dois ladinhos, tá? Aí eu venho abrindo, ó. E costurando bem no vinho do viés. É a largura do pezinho da máquina. Socorro Silva. Um abraço. Me abraço, socorro. Dalva Moreira. Um abraço. Simone Garcia. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Ela disse que você esqueceu a lista. Que ele é de fita. Não, já tá lá a lista. Eu já coloquei. Uhum. É a Simone, né? Eu já coloquei. Já tá lá. Aí veio a hora que ela viu, que ela comentou. Eu não tinha posto ainda. Oh, sim. E o Nisse Serpã. Um abraço. Ó, aqui vou deixar só o tantinho de abraçar. Maria Lúcia de São Paulo. Um abraço. Aqui eu abro, ó. E viro um pouquinho a pontinha. Senão não esconde ela. Rosi Faria de Atibaia. Um abraço. Ibanete Braga de Platina, interior de São Paulo. Silvane da Cunha, de Rio Verde, Goiás. Jaqueline de Itatiba, São Paulo. Um abraço. Velha Xuzi. Um abraço. A Rosinha Francisca, do Piauí. Um abraço. Um abraço. Elisabete, um abraço. Um abraço para a Gina, Gina Dia Campos. Maria de Lourdes, um abraço para São Paulo. Pátima Maria, um abraço para Jacarií, São Paulo. Diana Peniche, um abraço para Curitiba, Paraná. Nilce Ferreira, um abraço. Jaqueline, João. Um abraço. Põe as meninas de frente para nós ver como ficou. Aqui vai o lacinho com a pérolinha, tá? Aqui, ó. Fica bonitinho, né? Vai. Gostou do modelo? Diferente, né? Bonito. Ó, beijo, beijo. Amanhã tem mais aula nova no canal. Um outro lindo modelo de pano de prato. Tô te esperando. Tchau, tchau.